Música Fala ai pessoal aqui é o Kronz e sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta na nossa série survival E galera olha só eu fiz a segunda torre galera da nossa farm de ferro E nesse episódio aqui a gente vai estar continuando com a construção dela Espero estar finalizando não sei se eu vou conseguir Mas vamos lá vou mostrar pra vocês como é que tá Olha que bagulho doido galera olha que troço maluco Ae caraca cheguei aqui em cima galera vou mostrar agora pra vocês em que ponto tá a nossa farm E vou explicar algumas coisas aqui também Bom o que eu tenho pra explicar Essa parte de lá galera é idêntica a essa daqui A de baixo também essa de baixo que tem aqui também é idêntica a essa E ela funciona da seguinte forma A gente tem esse espaço aqui Em cada quina a gente tem 4 blocos de neve Porque eles vão ajudar a gente a fazer um sistema de água nessa plataforma Que vai empurrar todos os golems de ferro pra esse buraco aqui Eles vão cair até aquela plataforma lá de baixo galera E aqui nesse andar de baixo este daqui galera também tem a mesma coisa Ou seja vai spawnar golems aqui também Que também vão descer pra lá galera Pra aquela de baixo Lá embaixo vai acontecer a mesma coisa A gente tem duas plataformas Vão spawnar mais golems lá que vão cair Todos eles vão cair em um tubo que eu vou fazer Ligando essa torre de cá com aquela torre de lá No meio desse tubo Dessa daqui e dessa daqui Eles vão cair pra um matadouro Então o que que falta a gente construir aqui O tubo que vai interligar essa farm com aquela O matadouro E falta a gente construir Umas plataformas que vão ter Desse lado de cá Em cada um desses lados Desse quadrado De todas essas plataformas Com villas Os villas vão ser irresponsáveis galera Por spawnar os golems aqui Esse espaço que vocês estão vendo vazio É pra gente colocar algumas portas E eu vou descer aqui Pra explicar algumas coisas pra vocês Uuuuh Ai E morreu Ai Que merda Aaaaaa 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 Aê Aê pessoal Por que que eu caí e morri Porque eu tinha tirado minha azelaitra Pra fazer a intro Bom vamos lá O que que eu tinha pra explicar pra vocês É o seguinte Eu resolvi fazer essa farm de ferro No meu spawn Aqui é o meu spawn galera E por que que eu resolvi fazer ela aqui Porque ela vai funcionar em todo tempo Mesmo eu estando no nether Ou estando lá na minha base Ela vai continuar funcionando E eu vou continuar pegando ferro E como isso funciona O spawn galera Ele permanece sempre carregado O que significa Que independente de onde eu esteja Ele vai tá carregado E vai tá caindo golems aqui Mas é claro Eu vou precisar fazer um chunk loader Que eu vou explicar mais pra frente Pra vocês Como é que funciona Agora eu vou mostrar pra vocês Como a gente acha o spawn É Como vocês viram no episódio passado Eu utilizei a bússola A bússola aponta sempre pro spawn Ela me apontou pra esses 4 blocos aqui Ela apontava pra esse de cá Quando eu vim andava Nesse daqui Ele apontava pra lá Nesse daqui Apontava pra lá E dessa forma Eu encontrei esses 4 blocos Que é o ponto central Do nosso spawn Mas na verdade Ele não é galera Na verdade Pra você encontrar o ponto central Você tem que fazer o seguinte O seguinte Você vai ter que achar Dividir essa chunk aqui O Minecraft é dividido em chunks Chunks são quadrados De 16 por 16 Que o Minecraft usa Pra carregar É O mapa Galera Tirei o shader Pra mostrar uma coisa pra vocês Foi adicionado nas versões mais novas Do Minecraft Eu não sei em qual Uma função nova Você apertando F3G Você liga ela Que é um divisor de chunks A gente vê as bordas das chunks Então dá pra ver aqui assim Que a gente tá dentro de uma chunk Que ela acaba aqui A partir do ponto Que a gente dá um passo pra cá É outra chunk É a mesma coisa Pro lado de lá Pro lado de lá Para com essa porra aí Meu irmão Fica copiando Forever Player Meu irmão Então basicamente é isso galera Espero que vocês tenham entendido Aham Sim E é um pouco técnica essa parte Não sei se é tão interessante Mas quem tiver mais interessado Eu vou deixar dois links Linkados na descrição Que explicam um pouco melhor isso Então apertamos F3G Ligamos o nosso shader Aqui de volta Uh Chegamos aqui no topo Da nossa farm Vamos dormir E continuar a construção Da nossa farm Eu já peguei aqui um pouco Mais de neve Pra gente continuar Agora vamos fazer a parte Dos villards Bom galera E o que a gente vai ter que fazer Primeiro Várias portas Cara Aí então Vou fazer 38 portas Que na verdade Vezes 3 Então dá isso aqui De porta Galera Eu não sei Eu vi um vídeo Que falava que Se você utilizasse Outro tipo de madeira Pra fazer as portas Não funcionava Tinha que ser de ouro A gente vai fazer O seguinte agora Vamos precisar Desse bloco de neve Deixa eu descer aqui Ui Aqui pronto Vamos arrancar esse bloco Esse bloco aqui E a partir daqui A gente vai colocando Portas Aqui assim Galera A gente vai colocar 6 portas Então 3 4 5 6 Galera As portas Elas tem que ser colocadas Desse lado de cá Não adianta colocar Pelo lado de lá Que não vai dar certo Agora a gente vai fazer isso Pro outro lado aqui também Então 3 4 5 6 Aqui esse pedaço do meio A gente pode fechar com blocos Galera Tem que ser blocos inteiros Não pode colocar vidro Nem folha Tem que ser um bloco Que considere ser inteiro Aí fechamos E a gente tem que fazer isso Pra todos os outros lados Nessa parte aqui A gente ainda vai puxar pra trás Pra fazer a parte Que vai ficar os villas Dessa forma aqui Assim galera Eu fiz um 5 por 6 Tem 5 aqui assim E 6 nessa distância Agora a gente vai colocar Dois blocos de altura Aqui como parede Aê pronto E aqui assim Vão os villas A gente ainda vai ter que fazer Um sistema de água Então quando eu trouxer Os villas pra cá Eu vou fazer Eu posso retirar esses blocos Aqui que só serviram de apoio Aí galera Fechou esse pedaço Vamos fazer pra todos Os outros lados Pra todas as torres Galera Eu terminei de fazer Os complementos aqui Que vai os villas E agora eu vou tá fazendo O tubo que vai levar eles Pro matadouro Porém a gente vai ter que ir Lá na nossa base Que eu vou buscar vidro E também já vou pegar Hopper O material pra gente Fazer o matadouro Ah que saudade de casa Cara Vambora lá Armazém Bom a gente vai precisar De pedra torrada Vamos precisar de ferro Provavelmente eu vou ter que minerar É bom levar também já Glowstone pra lá Vou levar Trepid chest galera E eu fui burro galera Eu deixei o meu Wenders chest cheio de neve Então eu vou lá esvaziar Esse material E vou buscar mais Mas antes Uma passadinha na nossa farm Pra recuperar a nossa pá Aê cara Uh Ah É Já Uh Ok pessoal Agora o ponto é o seguinte Eu preciso pegar aqui Areia Porque a gente vai precisar Fazer vidro E eu vou fazer vidro Preto Por isso eu matei Umas lulinhas ali Ó Tem mais saco de tinta aqui Mas agora eu vou lá Pro nether Pra nossa fornalha Queimar toda essa areia Cheguei aqui no nether Pessoal E agora vamos botar aqui Aqui botar Pra queimar toda a nossa areia Vamos lá A vantagem aqui do nether Galera Que a gente cata a lava E usa como combustível Pena que agora Ela tá ficando longe Cara Mas dá pra catar ainda Só fazer uma ponte Assim que a gente consegue Catar Vamos lá encher os vários Baldes de lava E encher a nossa fornalha Aqui com combustível Aê caraca Depois de um maior tempão Conseguimos galera Tá terminando aqui De assar o nosso vidro Vamos já coletando Beleza galera Tô com todos os vidros aqui Vamos começar a fazer Eles ficarem em vidros pretos Olha lá a quantidade Vamos guardar aqui E pegar mais do nosso vidro E pronto galera Fizemos vidro Pra caraca Vamos lá ver agora Se vai dar pra fazer O nosso tubo Vambora Galera cheguei na nossa farm Vamos guardar todo o vidro Vamos aliás Pegar 3 pequezinhos de vidro Vamos pegar 3 peques de neve Vamos pegar aqui Um pouco de glowstone Vamos pegar pedra torrada Madeira E mais um baldezinho de água E agora vamos descer Pra começar a construir O nosso tubo Uhuuu Yahuuu Galera primeira coisa De todas então A gente vai criar O buraco aqui no meio Que deve ser Aqui assim Eu acho Vamos Vamos contar E vamos ver se tá certinho Tá certinho aqui o nosso buraco A gente tem que fazer Mais um aqui embaixo Galera Agora que tem esse daqui Fica muito mais fácil Ó galera É aqui 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 E aqui Beleza Tá centralizado E agora vamos fazer o seguinte A gente vai descer aqui Com um balde de água Vamos fazer o seguinte Antes Vamos trocar esses blocos Aqui da parede Por glowstone Pra ficar iluminado Agora a gente põe a nossa água De volta E a gente cai aqui na água A gente apoia Um bloco aqui Em cada quina Pronto galera Desceu o tubo Agora vamos traçar Esse tubo até do outro lado Lá na outra farm Galera Terminei de fazer O tubo ali Que interligam As duas células Aqui E na verdade Agora eu parei Pra pensar no seguinte A gente pode trocar O piso do tubo E também O piso daqui Da farm Por pack de ice Que aí os golems Vão ir mais rápidos Aqui pra esse buraco Eu acredito que isso Funcione Eu não sei se funciona Na verdade Mas eu vou trocar Ainda assim Se não funcionar Vai ficar com um piso Aí de gelo Mas eu acredito Que não vai estar Atrapalhando em nada E o matador ali A gente faria Com lava Galera Só que eu tô pensando Aqui em fazer Ele com o magma Block Que é o bloco novo Da 1.10 Então eu vou lá Pra base Pra gente poder pegar E pack de ice Ou então eu vou Pro bioma Catar E vou fazer também Esses magmas Block Olha só galera Como é que tá o tubo Uuuu Aê caraca Chegamos galera Finalmente Cara demorou Eu não fiz ainda O portal pra cá E olha só Aqui deve ter Aqueles esqueletos Da neve Da 1.10 Esqueletos novos Vamos dar uma olhada Se a gente encontra Com eles Deixa eu ver Ó ali já tem um galera Vamos lá Vamos dar uma olhada Vem pra cá esqueletão E aí Olha a roupa dele galera Que bonito E ele tem um olho branco Cara Caraca Será que ele dropa Alguma coisa diferente Vamos dar uma olhada Morre Morre Morreu Não dropou nada galera Ele não dropa nada Eu acho Que ele dropa Uma flecha diferente Eu não sei Eu vou dar uma olhada Na wiki depois Mas legal Maneiro ver esse mob novo Agora vamos catar Esse gelo aqui E torcer Pra eu conseguir Sobreviver essa noite Galera Lotei o inventário E olha só cara O esqueleto Ele dropa realmente Um item diferente Ele dropa Essa flecha aqui De fraqueza Que aumenta A nossa fome É que nem comer carne podre Agora aqui A gente pegou aqui Lotamos o inventário Vamos embora Pra casa E ver se com isso aqui Vai dar Uh Tô chegando galera Tô chegando Cara Muito maneiro Vou aqui com as flechas Tô pegando a técnica Porém Dá uma olhada só Como é que eu tô Que nem um porco espinho Cara Até bati uma print aqui Pessoal Vamos guardar aqui Um pouco desse Ice Pack E vamos fazer agora O bloco de Magma Cream Exatamente Ele é um bloco de Magma Cream Como eu disse Cara Foi olhar a recipe aqui E o que a gente precisa É dessas Magma Cream E vamos botar aqui assim E vamos fazer Ó A gente só precisa de quatro Mas eu vou fazer mais um aqui Porque as vezes A gente perde o bloco E vamos embora pra lá Terminar com a nossa faca Aê Caraca Cheguei em temporal Galera Galera Seguinte Cara Cara Como sou burro Eu resolvi trocar isso daqui Por gelo E depois eu fui dar uma conferida Galera E o gelo Ele só carrega Itens mais rápido Os mobs Ele não arrasta mais rápido Então eu tive que trocar Tudo de novo Pra neve Porque eu acho que neve Combina mais E também não tinha gelo Pra completar tudo Então eu terei que ir buscar mais gelo Eu resolvi voltar pra neve E aí eu completei o nosso tubo lá De vidro mesmo Também não fiz de gelo O que que tá faltando aqui na farm Fazer o matador ali Galera E é isso que a gente vai tá fazendo agora Eu também tinha feito Os blocos de magma cream Mas eu pensei aqui E pode ser que Demore muito Pra matar os arangolins E aí A farm Perca eficiência E com isso Eu vou tá fazendo de lava Vocês me digam aí Se é mais rápido ou não Se alguém souber E depois eu posso fazer uns testes Mas pra garantir Eu vou fazer de lava Pra não ter estresse Cara Do jeito que é pra ser feita Bom Vamos lá então Então a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4 baldes de lava Precisaria de 2 na verdade Mas eu vou usar 4 aqui Pra ficar mais bonitão Galera Tô aqui onde vai ser o tubo de coleta Onde a gente vai matar E coletar os ferros Eles vão vir arrastados E tô com todo o material Que a gente vai gastar Pra fazer isso aqui Eu peguei até um pouco a mais É Eu vou tá construindo galera E depois eu vou mostrar aí pra vocês Como é que vai ficar Porque eu ainda não sei Como é que eu vou fazer Galera Já fiz aqui o coletor Até que eu fiz bem fácil Cara O que eu fiz aqui Foi colocar os hoppers pra cá Eu segui o tutorial E aliás Eu esqueci de falar isso Nesse vídeo Eu tô seguindo o tutorial Do Wills Então se vocês quiserem Fazer essa farm aqui De ferro também O tutorial dele Vai tá na descrição Botei placas aqui Fiz um anel de neve Aqui Só pra ficar maneirinho E vamos colocar a lava Que vai ser responsável Por matar os iron golems Vamos lá Colocar aqui do outro lado Eu quero colocar Os quatro baldes galera Só pra ficar uniforme A lava aqui É só uma questão estética Vamos cobrir isso daqui E agora vamos mexer ali No corredor Pra fazer os caminhos de água Galera Tô aqui em cima do tubo E ó Fiz um sistema de água Que infinita pra gente Já enchi de baldes A gente vai precisar fazer Pressure plates Eu acho que era isso Bom Vamos lá A gente vai começar com água Numa dessas esquinas aqui Depois fazendo a outra também Eu vou colocar água No final aqui Dessa forma Vou botar outro balde aqui Opa Aê Pronto Aí os iron golems Vão ser arrastados pra cá O Wilson alerta Uma coisa cara Que o golem De vez em quando Ele buga Nesse último bloquinho Aqui de água Então em vez de colocar a placa Aqui na frente A gente coloca um bloco Pra dentro Galera Terminei o sistema de água Aqui no final A gente coloca placas Aqui por cima do buraco Onde eles vão cair E coloca água Bom Vamos descer Eu sou bem louco Eu vou cair aqui No meio da lava Tô pegando fogo Tô pegando fogo Aí coloca água Pronto Galera Tá chegando no finalzinho O que eu vou fazer agora O sistema de água Dessas plataformas Galera Fiz todo o sistema de água Cara De todas as torres Agora falta a gente Colocar os villards Aqui Vou mostrar pra vocês Eu desci os meus itens Coloquei naquela plataforma Onde a gente coleta as coisas Ali embaixo Aqui galera Trouxe todos os meus itens Pra cá Botei a minha cama aqui E agora vai faltar A gente buscar os villards Porém Isso vai ficar Para um próximo episódio Galera Se vocês curtiram Esse episódio aqui Não se esqueçam De deixar o seu like Deu muito trabalho Fazer ele Eu vou ficando por aqui Galera Um abraço E fui Eu vou ficando por aqui